Tu sabe que essa febre do menino é desnervoso, né? E a culpa é tua. Neguinho, eu não fiz por mal, neguinho, né? Até cheio de boa intenção, Sandro. Mas vive fazendo burrada e é uma atrás da outra. Olha, Sandro, eu vou te falar uma coisa pra você, Sandro. Eu não aguento mais. Você é o encosto na minha vida, cara. Na minha vida e na vida do... O que foi? Tem a dona Valente que falou com o Sandro. Aí, aí, vamos conversar lá fora. Não, 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 vamos não, dona Valente. Vamos conversar aqui dentro mesmo. Quero saber o que tá acontecendo. Sandro, o pessoal tá cobrando o dinheiro das apostas. Que apostas? O que foi? Que apostas é essa? A Sandro fez um bobão pro concurso do passivo. Tu não sabia, não? Tu apostou o próprio filho atrás. Não é bem isso, não, neguinha. Para de enrolação, Sandro. Dá o dinheiro pra dona Valente. Eu tô esperando, Sandro. Ô, na Valente, é o seguinte aí. O dinheiro tava na casa do Russo. Mas amanhã eu dou pra senhora, tá tudo tranquilo aí. Olha lá, hein, Sandro. Os rapazes tão uma fera. Se eles não receberiam esse dinheiro das apostas, ele tá frito que nem bolinho. Quem avisa, amigo, é. Homem de Deus, o que que você aprontou? Tu tem o dinheiro, não tem, Sandro? Tu meteu a mão no dinheiro dos outros trastes. Quer dizer que tu gastou o dinheiro do bolão comprando a roupa do concurso? Sabe como chama isso, Sandro? Roubo! Eu fiz isso pelo moleque, neguinha. Era tão importante pra ele, hein? Eu tinha certeza que ele ia ganhar. Aí eu pagava tudo, não ia ter problema. O que eu queria era lucrar em cima do menino. Que mania que é essa que você tem de ganhar dinheiro fácil sem ter que ralar? Mas tu também não alivia, né, neguinha? Tu tá aí, moro, cheia da grana. Pô, vem fazendo essa pressão em cima de mim, jogando duro comigo. Que isso? Como é que é? Pô, onde tu chegou aí? Né? Cheia de roupa bacana, se esbanjando toda. Tudo bem, não tô criticando, não. O dinheiro é teu, moro. Vem fazer essa pressão em cima de mim por causa da pensão. Isso é muita mesquiagem, é, pô. Sandro. E se você entende uma coisa atrás? O Patrick, ele vai crescer, Sandro. Ele vai virar rapaz. E aí, quando ele te encontrar, à toa, por aí, pelas ruas do burralho, sabe o que ele vai sentir? Vergonha. Vergonha de ter um pai que não trabalha, que é um à toa, encostado, que não presta pra nada. É por isso que eu faço questão da pensão. Porque eu quero, Sandro, que tu tenha que trabalhar, entendeu? Tu tenha que trabalhar pra ganhar o dinheiro no fim do mês. Pô, neguinha. Tu sabe da situação na minha saúde, né? Essa tua coluna aí, ela só é bichada pra arrumar trabalho, né? Porque pra fazer bobagem, ela funciona aquela beleza. Se eu cobro a pensão, é por causa do Patrick, porque o menino te ama, Sandro. Ele não merece se decepcionar tanto com o pai. Eu faço tudo errado, né? Você tá certo, neguinha. Pô, como é que eu vou fazer agora? Agora o povo vai vir tudo em cima de mim, me cobrando aí a grana do bolão. Que bom. Quem sabe assim tu não aprenda no mexer no que é dos outros. Vamos acabar com a minha raça, neguinha. Quanto é que tu pegou nesse bolão, Sandro? A bicharia. Trezentinho. Aqui, Alana. Dinheiro do bolão. Entrega lá pra dona Volete. Não, não precisa ter trabalho, não. Deixa que eu leva. Não, porque tu não vai tocar nesse dinheiro. Eu vou lá entregar antes que chega alguém cobrando. Vai lá, meu amor. Põe o dinheiro aí. Sei nem como te agradecer. Agradece sumindo da minha frente. Eu tinha pensado em cair aqui, que aí eu ficava já com... Tu vai na boa ou tu quer que eu pegue a vassoura? Calma, eu tô indo aí. Pô, tá estressado, hein? Aí, boa noite, hein? Boa noite pra vocês, valeu mesmo. Ai, Deus do céu.